Um dos assuntos mais polêmicos de toda a teologia é o assunto de quem criou o mal moral É a pergunta de se Deus é o autor do pecado, se Deus criou o pecado Existem muitas tentativas de resposta cristã a isso E essa é uma acusação que geralmente se faz contra o cristianismo Essa questão surge geralmente por duas vias, pela via interna e pela via externa Na via externa, essa é uma acusação que pessoas não cristãs fazem contra o cristianismo Como é que vocês podem crer no cristianismo se dentro da teologia cristã Deus seria necessariamente o criador do pecado E muitas pessoas usam isso como um argumento contra a existência e a veracidade de uma fé cristã razoável Por outro lado, isso também é evocado em nível interno Ou seja, o cristianismo também arrasou a respeito desse assunto internamente Muitos teólogos discutem sobre esse tipo de questão Não é só uma acusação que ateus ou pessoas de outras religiões fazem contra a fé Mas é um tema e um debate que existe em intracorpos, dentro dos muros do cristianismo E a questão é muito simples, se existe um Deus que criou todas as coisas Um Deus que é soberano, um Deus que é o autor de tudo Se pecado existe, como é que esse pecado não é culpa de Deus? Como é que Deus pode não ser o culpado pelo pecado de Adão e Eva Se foi Deus quem colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Esse é um debate muito longo na história do cristianismo E não é um vídeo de 10 minutos, sei lá, aqui no YouTube Que vai resolver essa questão Mas eu sou muito levado a acreditar que essa questão é um tanto mais simples do que parece Não que a pergunta seja boba, mas a resposta pode ser encontrada em um único ponto muito simples Que é a questão do relacionamento entre a soberania de Deus e responsabilidade do homem E nos limites daquilo que é revelado na escritura Você tem uma versão desse assunto no nosso livro do Dois Deuses de Teologia Você pode dar uma olhadinha lá e comprar no site da editora Concilio Ele tá com promoção, certo? Todos os lucros são doados pra seminários teológicos, pra formação de pastores Mas uma versão mais atual foi publicada no O Cristão Reformado Que foi publicado pela Box 95 Que fala sobre os 5 solos da reforma, 5 pontos do calvinismo E no apêndice lida com a questão da soberania e da responsabilidade em detalhes Você pode procurar esses dois livros aí no link na descrição Tenho 4 livros publicados até agora Você pode procurar meus livros aí e me ajudar a pagar minhas contas Ser dedificado pela pregação da palavra de Deus, certo? Mas tudo, tudo certamente está na sua visão de soberania Então qual é a dica que eu dou logo antes de explicar alguma coisa nesse vídeo? Eu vou explicar brevemente o que é que a Bíblia diz sobre soberania de Deus E responsabilidade do homem Mas tudo isso estará muito bem provado Tanto nos livros quanto nos vídeos que estão aqui no canal Então se você discordar de alguma coisa ou quiser aprofundar sua compreensão Vai lá nos vídeos que vai te ajudar Mas o que é que a Escritura fala sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem? A Escritura atesta duas verdades que aparentemente são contraditórias na Escritura Primeiro, a Escritura fala de soberania Fala de um Deus que controla tudo na história Um Deus que é soberano sobre tudo Que é o providente Que é aquele que organiza a história E que cada poeira faz o seu caminho no ar Porque Deus assim preordenou Desde antes da fundação do mundo Nada sai do plano do divino Agora, por outro lado A Escritura também fala de que os seres humanos são seres autoconscientes De que nós não somos robôs Que não estamos em cordas De que nós não somos fantoches nem marionetes Nós somos seres dotados de volição De vontade De moral Como eu falei de autoconsciência Nós somos seres conscientes Que tomam suas decisões Sem serem controlados para fazerem isso Como é que essas duas coisas se relacionam Eu explico isso muito bem lá no vídeo Mas são duas verdades que aparecem na Escritura E duas verdades que a Escritura trata como mistério Como um paradoxo Que a Escritura constantemente ensina Mas que não está preocupada em lidar com os conflitos lógicos que isso podem trazer É um dos temas bíblicos que deve nos levar à humildade Que deve nos levar a baixar a cabeça para a revelação No sentido de que eu não vou saber explicar como é que essas duas coisas funcionam juntas Mas é uma verdade que é pregada na Escritura constantemente A união dessas duas coisas Há muitos textos bíblicos que mostram essas duas verdades muito bem relacionadas De Deus pré-ordenando um acontecimento Mas do homem tomando a decisão a respeito desse acontecimento Como ser consciente e livre Ou seja, Deus ordena os acontecimentos da história De determinada forma que ele não é o responsável moral pelas decisões que os seres humanos tomam Ele organiza a história de uma forma que certas decisões serão tomadas Mas de uma forma que ele não é o responsável moral por essas atitudes Ele não participa do pecado, ele não age de acordo com o pecado Ainda que ele pré-ordene a existência do pecado Ai, como é que isso funciona? Eu não sei, mas é isso que a Escritura prega a respeito do divino E olhando para a lógica interna do cristianismo Essa é uma das crenças fundamentais sobre como a soberania funciona Deus não é participante moral das más escolhas que ele mesmo pré-ordena E ele não nos força a agir de forma errada Mas nós agimos porque nós queremos Uma vontade essa que não existe porque Deus a impôs Mas que existe porque nós temos essa vontade como seres autoconscientes Se parece confuso, vai assistir nosso vídeo sobre a teologia do mistério E sobre soberania e responsabilidade, avisei Você vai deixar um comentário aqui Ah, mas isso não faz sentido Deixa no outro, não é nesse aqui não Deixa lá no outro vídeo em que eu explico o assunto Aqui eu estou só pressupondo uma coisa que você já deveria saber Se você acompanha o canal O que acaba acontecendo? Na Escritura, o mal moral, o pecado É sempre descrito como algo que possui origem humana Constantemente a Escritura fala de Deus pré-ordenando situações de pecado Deus determinando a existência de pecados Mas ao mesmo tempo trata esse pecado sempre como um mal moral Que provém do indivíduo E que é o homem que age na formação e na criação E na autoria daquele ato pecaminoso E nunca origem divina É por isso que em Tiago 1, 13 a 15 Diz que quando alguém for tentado Jamais deve dizer Eu fui tentado por Deus Pois Deus não pode ser tentado pelo mal E há ninguém tenta Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça E o texto vai explicando O mau desejo que surge no coração Que concebido Vira então pecado O que é que Tiago 1 está dizendo pra gente? Tiago 1 está dizendo que quando nós olhamos pro nosso pecado Nós devemos considerá-lo sempre como um ato humano Nunca como um ato divino Que a origem da nossa pecaminosidade é sempre humana Nós geramos o pecado O homem é o autor do pecado O homem é o criador do pecado E o pecado surge dos maus desejos que nos são interiores E esse mau desejo e esse pecado que a gente pratica Não tem origem divina Não é Deus que projeta isso em nós Não é Deus que coloca isso em nós Não é Deus que nos faz fazer isto Ainda que a escritura deixe claro que Deus foi soberano sobre isso E que Deus determinou a história com esse curso E que Deus pré-ordenou o pecado Nesse relacionamento paradoxal Que a gente encontra de soberania e responsabilidade Existem dois caminhos que geralmente se usa pra falar sobre isso Que são dois caminhos um tanto errados Que é pegar esse bipé, soberania e responsabilidade E pesar mais pra um lado do que pro outro Algumas pessoas pesam tudo pro lado da responsabilidade E esquecem a soberania E acham que dizer livre-arbítrio É uma palavra mágica que resolve todos os problemas Não, não, mas é o livre-arbítrio do homem É o livre-arbítrio do homem É o livre-arbítrio do homem Tudo bem O homem é alguém que tem uma agência consciente Segundo a escritura Mas ainda assim há uma verdade e uma determinação divina Sobre todas as coisas Incluindo o pecado Você não pode só gritar livre-arbítrio Dizer que o homem é a origem do mal E esquecer que há um Deus que controla todas as coisas Se você simplesmente evoca livre-arbítrio E não considera essa relação do livre-arbítrio Que é uma palavra até que eu não gosto muito Porque ela tem um significado meio errado É bom você assistir nossa série sobre calvinismo Se quiser saber mais sobre isso Mas qualquer pessoa que tenha uma visão mais elevada de soberania Ou mesmo um ateu que sabe que Deus é que controla quem criou tudo Porque isso claramente flui da escritura Você vai ter uma resposta que não é suficiente Você precisa pesar bem as relações E os paradoxos e os mistérios entre soberania e responsabilidade Agora, eu acho que tem uma resposta muito pior Do que o mero elencar do livre-arbítrio Que é pesar apenas pro lado da soberania Alguns teólogos reformados fazem isso Como o Vicente Chung Naquele livro horroroso dele chamado O Autor do Pecado E o Vicente Chung tem uma visão errada de soberania Ele não entende esse bipé de soberania e responsabilidade como um paradoxo A visão que ele tem, um tanto racionalista da escritura Faz ele acreditar que a escritura não pode apresentar paradoxos Ou mesmo mistérios ou tensões muito profundas Não conseguir pesar o relacionamento entre soberania e a responsabilidade Gera esse tipo de resposta errada Quando a escritura claramente coloca um ponto de tensão e de mistério Mas coloca a produção, a criação do mal Como um ato puramente humano Se a gente voltar à origem de tudo No cenário de Adão e Eva lá no Gênesis O relato das origens apresenta a mesma ideia Você tem Deus criando tudo bom Criou Adão e Eva como muito bons Colocou eles no jardim dentro do contexto sem pecado E criou uma cláusula de saída Criou a árvore do conhecimento do bem e do mal O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Era o jeito deles deixarem claro que eles amavam Deus e que queriam Deus Sabe aquela história? Ah, se eu fosse a última mulher do mundo, você me quereria Se eu fosse o último homem do mundo, nem se você fosse o último homem do mundo Sabe essas coisas? Deus era a única divindade do mundo Adão e Eva foram criados por Deus e só tinham Deus como alguém a servir e a adorar Deus entregou o mundo para Adão e Eva Deus deu tudo para Adão e Eva Mas criou uma única árvore que eles não poderiam comer Eles poderiam comer de tudo, mas havia lá um único fruto que eles eram proibidos Por que Deus faz isso? Porque Deus está dando a Adão e Eva um jeito de estarem com Deus por querer Se o contrato não tivesse cláusula de saída É como se Deus fosse o último homem do mundo, a última mulher do mundo Como é que você sabe que você é realmente amado? Se só tem você e seu marido? Como é que você sabe se a pessoa realmente quer estar com você? Se só existem vocês dois? O fato de existirem outras mulheres, o fato de existirem outros homens É o que faz com que a monogamia e a fidelidade e o contrato de casamento Sejam coisas tão maravilhosas e tenham algum significado Se não houvesse a árvore do conhecimento do bem e do mal O relacionamento de Adão e Eva com Deus seria um relacionamento talvez até forçoso Deus não fez com que a melhor árvore do jardim fosse proibida Deus não pegou algo que eles não tinham e os proibiu de ter Deus não criou o alto daquilo que era mais sublime e isso aqui lhes é proibido, não Deus não colocou Adão e Eva numa prisão e que as delícias eram proibidas, não Deus deu para Adão uma fruta Diante de um contexto que eles poderiam comer de tudo aquilo que Deus produziu para eles Eles não tinham necessidade daquilo, mas eles escolheram o caminho da saída Adão e Eva escolheram o caminho do erro E o relato do Gênesis é um relato que coloca sobre Adão e Eva A culpa e a responsabilidade moral de ter escolhido o pecado Adão e Eva criaram o pecado como subcriadores Assim como foi o homem que criou a espaçonave, assim como foi o homem que criou os computadores Assim como foi o homem que criou os celulares Assim como foram os homens que criaram o YouTube, foram os homens que criaram o pecado Deus, como alguém soberano e providente Organizou a história para que isso acontecesse, de fato Mas Deus não criou o pecado de forma direta como ele criou o mundo em seis dias Ele determinou a história dessa forma, mas o agente do pecado foi o homem e não Deus A escritura não fala muito sobre o pecado e a queda de Satanás junto com os anjos que se tornaram demônios A gente não tem muita revelação na escritura sobre isso As pessoas tem muita certeza sobre o diabo, mas muito vem da cultura, muito pouco vem da Bíblia Mas no caso de uma queda do diabo, do pecado de Satanás nos céus Caindo, rejeitando Deus e caindo com o texto dos anjos A mesma coisa pode ser projetada sobre ele Ele escolheu um caminho de rebelião contra Deus E o pecado surgiu como uma criação de Satanás Como uma criação do diabo Não fora do plano de Deus, não fora daquilo que Deus ordenou para a história Mas como um ato consciente, volitivo, livre de Satanás Assim como foi um ato livre de Adão e Eva Agora, Agostinho no século IV, ele escreveu uma coisa muito interessante E ele tem uma perspectiva que nos ajuda muito a observar esse aspecto da criação do mal E da existência do mal moral, do pecado Que é a questão da ontologia do mal Aqui você já entra em filosofia, é um negócio um pouco mais chato Mas o mal existe ontologicamente? É uma pergunta interessante Você lembra daquela velha frase de que o mal não existe porque o mal é a mera ausência do bem Assim como o frio não existe, de que o frio é só a ausência de temperatura, a ausência de calor Que a sensação térmica que você sente com o frio não existe ontologicamente Mas o que existe ontologicamente é o calor, é a temperatura E o mal seria da mesma forma Agostinho foi quem disse isso Agostinho disse que o mal não existe de forma ontológica Ele não é um ser dotado de um poder de existência O mal é a ausência do bem, ele é a ausência daquilo que é bom Assim, o mal não precisaria ser formado e criado de fato por Deus Como uma criatura e um ser ontológico De que aquilo que nós chamamos e percebemos como mal Seria a deturpação daquilo que Deus realmente criou, que é o bem Isso não responde diretamente a questão da teodiceia, do problema do mal Que é o assunto que toma conta dos debates contra o cristianismo aí na internet Mas responde o problema filosófico da criação de um mal Como o mal não foi criado como uma criatura ontológica Mas ele é a deturpação de algo que Deus criou Você não precisa de um Deus que seja um agente direto da formação do mal Como um agente da maldade moral para que o mal exista Mas o homem pode ser um deturpador daquilo que Deus fez E daquilo que Deus criou E como alguém dotado de evolução e de vontade de autoconsciência Ele age na deturpação daquilo que foi de fato criado por Deus Quero o bem Ah Iago, mas Isaías 45, verso 7 Diz que Deus criou o mal E agora, bonitão, esteja refutado Esteja refutado Mas Isaías não está falando diretamente da criação do pecado e do mal moral Está falando de um Deus que cria a calamidade Que cria situações más Muitas traduções traduzem como eu crio a calamidade Deus cria situações de mal E o contexto está falando justamente disso De Deus criar uma situação ruim para o povo de Israel De Deus criar uma situação má Sim, nós queremos um Deus soberano que nos coloca muitas vezes em situações ruins Você lê o livro de Jó E no livro de Jó, Deus está colocando Jó em uma situação ruim Isso não significa que Deus é o autor do pecado Que Deus foi o criador do pecado Tudo bem, você pode ouvir tudo isso e pensar Não me importa Porque a grande questão realmente que importa É a questão do problema do mal Da teodiceia Como é que Deus pode ser bom e nos colocar num contexto em que o pecado existe Como é que Deus pode ser bom e nos colocar num mundo em que existe o mal Em que crianças sofrem Em que há injustiça Em que as coisas vão de mal a pior A grande questão não é se Deus é a origem última do pecado A grande questão é por que Deus organizou o mundo existindo mal, dor e sofrimento E esse é um assunto que a gente vai tratar em próximos Dois Dedos de Teologia O vídeo de hoje é um jeito de lidar com a questão da existência do pecado Pra então quando a gente for lidar com a existência do mal Isso já está respondido Então segura aí que o problema do mal vai ser assunto de vídeos próximos É um assunto extremamente polêmico Que suscitou mentes brilhantes da história da igreja por muito tempo Mas esse vídeo, como o terceiro de uma sequência Do Quando Deus me manda calar a boca E do Soberania de Deus vs Responsabilidade do Homem Eu acho que ele ajuda a responder essa grande questão de como o mal surgiu E por que é que Deus não é de fato o autor do pecado Comenta aí embaixo, diz o que você acha disso tudo Se inscreve aqui no canal, assina as notificações E entra em doisdedosdeteologia.com.br Barra patrão Pra você ser um dos financiadores da propagação de boa teologia aqui no YouTube A gente tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta-feira Sempre às 10 horas da manhã Muito obrigado por nos acompanhar até aqui Valeu negada E tchau, tchau